Sra. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, quer se observar, quer dar silêncio nos serviços regimentais que seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar o desdobramento das propostas de ação legislativa plesas referentes ao programa do tema Água, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Em votação, requerimentos, deputado, deputado, concordo, permaneço como se encontra, provado de requerimento. Sra. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, presidente, o deputado, quer se observar, quer dar silêncio nos serviços regimentais que seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar o desdobramento das propostas de ação legislativa plesas referentes ao programa do tema Agricultura Familiar, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Em votação, requerimento, deputado, deputado, concordo, permaneço como se encontra, provado de requerimento. Sra. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, quer se observar, quer dar silêncio nos serviços regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar os desdobramentos das propostas de ação legislativa plesas referentes ao programa de eixo de educação e cultura, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, quer se observar, quer dar silêncio nos serviços regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar os desdobramentos das propostas de ação legislativa referentes ao programa de eixo de segurança pública e infraestrutura e logística, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Em votação, requerimento, deputado, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, quer se observar, quer dar silêncio nos serviços regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar os desdobramentos das propostas de ação legislativa referentes aos programas de eixo de saúde e proteção social, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Em discussão, requerimento, em votação, requerimento, os deputados e a deputada, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, ao deputado, quer se observar, quer dar silêncio nos serviços regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar os desdobramentos das propostas de ação legislativa referentes ao programa do eixo de desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para exercício 2018. Em votação, requerimento, os deputados e deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. devolvo a presidência para o deputado Jean. Se indago aos deputados, a deputada, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradeço a presença do deputado André Quintão, que foi presidente dessa comissão, a deputada Marília, que foi presidente dessa comissão, hoje tem os três presidentes aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências. Oficio do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, publicado no Diário do Legislativo, 18 de março, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.748. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Na mesa, projeto de lei nº 4.424, em turno único, declara de utilidade pública o Estrela Futebol Clube, com sede no município de Ribeirão das Neves. Autor, deputado John Leite, parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Fábio Avelar. Em discussão, projeto. Não haveram oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, no processo nominal. Como vota, querido amigo, companheiro, deputado Mário Henrique Caixa? Sim. Deputado, companheiro Carlos Henrique? Com o relator. Com o relator. Ulisses Gomes? Sim, também. Está aprovado o projeto. Em discussão, projeto de lei 4.469, em turno único, declara de utilidade pública o Boca Juniors Esporte Clube, com sede no município de Carmo do Paranaíba. Autor, deputado Elita Arquínio, parecer pela aprovação com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Carlos Henrique. Em discussão, projeto. Não haveram oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, projeto. Só registrar, presidente. O time brasileiro está embaixo mesmo, até em Carmo do Paranaíba. Tem que dar o nome de Boca Juniors. Registrado, nobre deputado. Em votação, como vota o deputado Carlos Henrique? Com o relator. Como vota o deputado Caixa? Sim. Ulisses, sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei 4.690, em turno único, declara de utilidade pública, motor Clube Sul Mineiro. Aí, no sul de Minas já muda. Pois é. Concede no município de Varginha, autor, deputado Dilson Mello, parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Gustavo Correia. Em discussão, projeto. Não haver noradores escritos. Encerra a discussão. Em votação, pelo projeto nominal, deputado Mário Henrique Caixa. Como vota? Sim. Deputado Carlos Henrique. Sim. Carlos Henrique. Deputado Ulisses Gomes, sim, também. Aprovado o projeto. Segue requerimento à mesa, nº 10.686, em turno único, que requer que seja encaminhado ao governador de Estado pedido de providências para concessão de título de cidadão honorário no Estado de Minas Gerais ao senhor Daniel de Faria Dias, atleta paraolímpico brasileiro e recordista mundial. Autor, deputado João Leite. Em discussão, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Requerimento, também, 10.795, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Praia Clube de Uberlândia pela conquista do campeonato da Superliga Feminina de Vôlei 2017-2018. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, 10.812, 2018, turno único, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do senhor José Geraldo de Lima, em 2 de 5 de 2018. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Requerimento, 10.838, também, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Sada Cruzeiro pela conquista do campeonato da Superliga Feminina de Vôlei 2018. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, 10.844, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o atleta Breno Gomes Oliveira por sua trajetória vitoriosa no judô, iniciada aos seis anos de idade em Itajubá, com a conquista de medalhas pela participação em variados campeonatos e pela conquista do campeonato nacional de judô 2017, realizado em Bom Jesus de Itabapoana, no Rio de Janeiro. Autor, deputado Luiz, por ser requerimento, eu passo a presidência ao nove companheiros deputado Carlos Henrique, deputado Mário Henrique Caixa, para proceder à votação. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Ulisses. Vamos votar mais aqui. Vamos passar à terceira fase. Da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão, a votação da proposição da comissão, sobre a mesma requerimento do deputado Ulisses Gomes. O deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater o projeto Muralha da Esperança, que oferta aulas gratuitas de futebol a crianças e jovens. Deputado Ulisses Gomes. Deputados, em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Ulisses. Segue a mesa. Obrigado, deputado. Segue a mesa, requerimento do deputado Gustavo Valadares, que requer que seja formulado, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do requerimento interno, que seja formulado voto de congratulações com o Dorense Futebol Clube pelo seu centenário de fundação. Em votação, requerimento. Deputados, que eu aprovo, permaneçam como estão. Então, aprovado. Queria, passa a terceira fase, queria agradecer os nobres deputados pelo apoio de Zez, deputado e deputado Cachan. Encerrar para a gente votar. Não é permitido. O do Flamengo não é permitido. Na próxima reunião, a gente faz os devidos comentários, então, para que a gente possa ir para a plenária. Cadê o termo aqui, o negócio de encerramento? É muito difícil, hein, gente. Deixa eu ir, deixa eu ir. Aonde? Não tem nada aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.